O período chuvoso é motivo de alegria, acabamos de mostrar, né? E também de preocupação. Afinal, Terezina registra muitos pontos de alagamentos. A Defesa Civil da cidade já está executando um plano, a gente tem mostrado isso aqui para garantir maior segurança aos terezinenses e também dar orientações para a população se proteger desses alagamentos. Tudo isso você confere a partir de agora nessa reportagem de Bruna Leão. O período de chuvas chegou atrasado em Terezina, mas já com alguns dias do seu início, a Defesa Civil, em parceria com outros órgãos, comece a executar o plano de segurança, que vem sendo montado desde o ano passado. Com essa mudança climática que a gente esperava que ia ter essa mudança, nós tivemos que mudar o plano de ação. Então, incluir algumas equipes que não estavam incluídas dentro do plano, como nós temos também a Equatorial, que é importante. Muitas árvores caíram agora já no início, né, do período de chuva. Esse período vai continuar e vai perdurar durante todo esse mês e o próximo mês mais intenso. E nós tivemos que mudar a equipe, como as podas de árvores, limpeza dos bueiros, que os bueiros estão... a gente, inclusive, pede e agradece a vocês a ajuda da população. Que não jogue lixo na rua, coloque lixo dentro de casa e espere o carro passar. Porque o que acontece muito nos bueiros, a prefeitura manda limpar e logo em seguida a gente vê, quando termina a chuva, a gente vê muito lixo na entrada dos bueiros. E aqui dali ocorre um alagamento com certeza e prejudica as famílias que moram no entorno. Parte dos problemas no escoamento de galerias e bueiros é causado pelo acúmulo de lixo. Por isso, foram feitas ações preventivas de limpeza. No caso da Saad Norte, a gente já começou em setembro do ano passado, devido à questão das lagoas. Mas todas as outras Saads também vêm fazendo. O uso do hidrojato, ele tem ajudado muito. A gente começou também pela Saad Norte, claro, por questões particulares da Saad Norte. Mas todas as outras Saads também vão fazer esse hidrojato, estão fazendo. E a questão também de retirada de algumas tampas grandes, de galerias maiores, se for preciso, também com o uso de máquinas pesadas para desobstruir. Alguns pontos da cidade já são conhecidos por registrar alagamentos, principalmente áreas mais baixas, podendo causar transtornos e risco à integridade física da população. Por isso, os motoristas têm que ter muita atenção e cautela e evitar passar por esses locais em dias de chuva. Se tem uma poça d'água, evita passar por lá. Se tem uma correnteza mais forte, evita. Vai te abrigar em algum lugar, para o carro e ter paciência. Porque nesse momento é muito cauteloso. Na capital, o monitoramento é feito 24 horas, para prevenir e atender possíveis acidentes, especialmente em 26 áreas que apresentam maior risco. A defesa civil age tanto na prevenção, como se houver uma necessidade de retirar as famílias daquele local. Então, nós temos o Parque Brasil. Agora mesmo, essa semana, o foco foi no bairro Ali Satélite, que houve até uma enxurrada, houve uma filmagem aí. E deixou a gente preocupado, porque muitos barrancos caíram. Então, toda a Teresina, a gente está em alerta, monitorando aquelas áreas de risco, que é importante, aquelas áreas de risco, que a gente já tem catalogada. Quem também fica vulnerável nesse período, são as pessoas em situação de rua. Nós temos em Teresina, inaugurado na gestão do Dr. Pessoa e do secretário Alain Cavalcante, o Centro de Valorização para a População em Situação de Rua, composto pelo Centro Pop e Casa do Caminho. Essas pessoas são atendidas lá, com banho, alimentação, lavanderia, e se assim desejarem, também tem o acolhimento na Casa do Caminho. A política de atenção à pessoa em situação de rua não é compulsória. Então, todo e qualquer atendimento só é feito se essa pessoa desejar. Os desabrigados pelas chuvas também podem procurar a assistência da Sencaspe, que promove serviços de alimentação e abrigo para quem passa por essa situação. Não é só a alimentação, não é uma medida assistencialista. Tem equipe técnica de referência, assistente social, psicólogo, educadores sociais, espaço para a guarda dos pertences, para tomar banho. Então, é um atendimento no centro da cidade, ali pertinho do Verdão, na rua Clodoaldo Freitas com Rui Barbosa, e contempla todo esse serviço para a população em situação de rua. É, a verdade é que toda a população está preocupada com essa situação. Autoridades, os moradores, principalmente para quem está vivendo na pele, viu? Esses transtornos todos, é alagamento, são famílias desabrigadas, e entra ano e sai ano, e a mesma situação noticiada aqui. Isso é o que é mais triste, né?